Fala, meu povo, tudo bem aí? É nóis, toca aí. Cara, é o seguinte, eu vim aqui só pra trocar uma ideia de umas paradas que acontecem, falar um pouco sobre preconceito e sobre umas ideias que rolam, não na barbearia, mas rolam na humanidade ainda, então se liga que a gente vai trocar uma ideia, é nóis. Cara, eu sou uma pessoa que eu tenho uma aparência física muito marcante por conta da minha altura, por conta do meu cabelo comprido, da barba, das tatuagens, piercing e tudo mais. Então, o que isso causa? Tem gente que acha legal, tem gente que troca ideia e quer ser assim, quer fazer tatuagens e acha do caralho, opa, do caramba, põe um pi aí. E tem gente que simplesmente olha torto, então tem cara que não quer cortar cabelo comigo porque eu sou tatuado. Tem cara que acha legal pra caramba e quer cortar comigo porque acha que eu sou mais descolado e vou fazer um corte mais moderno e tal. Então, acontece muito isso no dia a dia. E a gente quer, quando a gente tá do outro lado, a gente precisa tomar cuidado pra não se vitimizar. É claro que o preconceito, todo e qualquer preconceito é babaca, é estúpido, é retrógrado, só que assim, a gente também não pode se vitimizar com tudo, porque senão a gente acaba virando, tem uma doença que se chama vitimismo e a gente acaba participando disso e não é legal. Então assim, tem gente que, por exemplo, eu chamo atenção, mas eu não chamo atenção necessariamente pra quem tá com preconceito. Tem uma galera que olha pra mim e acha legal, então você tá andando na rua, vai ter alguém olhando. Cara, é normal, tá ligado? Você não pode encanar com isso. E às vezes tem gente andando comigo, parceiro assim, tá perto, amigos, enfim, tá todo mundo ali perto e aí o pessoal comenta, nossa, o povo ficou olhando pra você, ah, não sei o que lá, tal, tal. Cara, olha, é natural, é normal. O que não é normal é o cara me ofender, é o cara não querer ser atendido por mim, é o cara achar que ele pode opinar no meu visual, na forma que eu falo, na forma que eu me visto e tal. Cara, tem preconceito até com quem fala gíria. Tem o Alemar Barruiva, meu amigo youtuber, vocês devem conhecer. Tem uma galera que fala mal dele porque ele fala muita gíria. Pô, velho, é sério, mano, deixa o cara, velho, tem o jeito dele falar, o jeito dele se expressar. E tem muita gente que se identifica com ele por isso. Falando em preconceito, é um assunto muito complicado, uma coisa que eu não gosto de falar. Eu tô falando tudo isso pelas tatuagens na minha vida. Muita gente pergunta se eu tenho problemas com isso, se elas atrapalharam alguma coisa. Então eu vou contar uma historinha pra vocês. Quando eu tinha uns 28 anos, eu acho, eu tatuei essa mão aqui. E aí, cara, passou um tempo, eu falei, puta, eu fiz uma merda e tal, cara, puta, tatuei a mão. E agora, né, vou trabalhar com o quê, né, meu? Minha gama de trabalho aí diminuiu um monte e tal. E aí eu me liguei que os lugares que não aceitam as tatuagens e tudo mais, são os lugares que eu não quero trabalhar, tá ligado? Eu não quero trabalhar num ambiente desse. Porque se a galera é preconceituosa com isso, eles podem ser babacas com um monte de outras coisas. Aí quando eu me liguei disso, eu fui lá e tatuei a outra mão. E daí pra frente, virou isso, né, tudo e tal. Mas, onde eu quero chegar com isso? Você não tem que se privar de fazer as coisas pensando no que o outro vai pensar, no que o outro vai achar, no que o outro vai julgar. Porque isso é um problema dele. O que ele acha, o que ele julga é um problema dele. No meu caso, eu sou barbeiro. Se alguém não quer cortar comigo porque, ah, ele tem tatuagens, ah, ele é, não sei o que lá. Ah, velho, tem outros 10 que querem porque acham legal pra caramba, entendeu? Outra coisa que é um absurdo, é... Esses dias a gente tem... Eu sempre tive mulher na barbearia, né? Sempre teve uma barbeira na barbearia. E tem gente que não quer cortar porque acha que ela é cabeleireira. Cara, por quê? Por quê, irmão? Tá ligado? Tipo, o sexo define a sua profissão, tá ligado? Cara, ela é barbeira, ela faz barba. Elas, todas que trabalharam lá e todas as outras que eu conheço aí, que já participaram, inclusive aqui do canal, são amigas minhas e tal. Cara, barbeiro e acabou. Então, tipo, você não pode querer julgar as pessoas sempre também, tá ligado? E, tipo, pré-julgar, né? E tem gente que só quer cortar com elas. Alguns porque realmente gostam. Óbvio, igual a todos os barbeiros. Tem um cara que prefere cortar comigo, tem um cara que prefere o Davi, prefere o Júnior, prefere a Mayara e assim por aí vai. Mas tem um cara, um cara que eu falo não é um indivíduo, tá? É um tipo de pessoa que ele quer cortar com mulheres por outras razões que também não são legais, tá ligado? Já duas vezes, com duas barbeiras diferentes, teve um cliente que foi na barbeira e as duas reclamaram que ele ficava olhando fixamente nos olhos delas enquanto elas faziam a barba. Uma coisa meio, sabe, que não é confortável. E aí esse cara ligou na barbearia e falou que queria ser atendido por mulheres porque os homens não sabem cortar cabelo. Amigão, desculpa, velho. Tenho anos de profissão, tenho muito estudo. Se tem uma coisa que eu sei fazer nessa vida é cortar cabelo, velho. Eu posso ser um merda em todas as outras coisas, mas cortar cabelo eu sei. Não só eu quanto todos os outros barbeiros que estão na barbearia. Porque quem trabalha lá passa por uma adaptação na barbearia, o trabalho dele é reconhecido, é estudado pra ver se ele pode trabalhar lá. Então todo mundo que trabalha na minha barbearia, por exemplo, é formado e tem uma adaptação lá. E aí acaba que é óbvio que sabe cortar cabelo. Talvez não seja o estilo que você goste, mas lá, cara, somos cinco barbeiros, cada um num estilo diferente. Então uma boa, não é porque é homem, é porque é mulher. É só porque você quer ser atendido por uma mulher por outras razões. E aí, eu não deixei ele ser atendido por ela. Porque eu me liguei na situação, porque ele ligou falando que ele ia ser atendido e tal. Quando ele chegou lá, eu vi quem era, já lembrava da reclamação da barbeira anterior. E eu fiz questão de chamar ele pra minha cadeira. E ele meio que hesitou, já abri a porta, vamos lá, amigão, pode sentar naquela cadeira, tal, tal. E eu atendi ele e no final ele queria fazer a barba. E de novo naquela situação. E, cara, comigo ele fechou o olho. Fechou o olho, ficou lá deitado, fiz a barba dele inteira. Ele gostou do serviço, é óbvio, porque, cara, na boa, a gente faz isso todo dia, muitas vezes por dia. Quem tá aqui no canal sabe, a gente estuda muito. O barbeiro sério, o barbeiro de verdade, ele estuda pra caramba. Ele tá sempre procurando melhorar o seu atendimento, melhorar o seu serviço. Então, cara, numa boa, não fazia sentido ele ter falado aquilo. A gente sabia a intenção dele e uma coisa que não é muito legal. Então, assim, tudo isso, galera, são coisas até éticas que a gente precisa pensar. Então, quando você tá atendendo o cliente, você precisa pensar nele. O cliente, quando tá entrando na barbearia, ou, cara, quando eu falo barbearia, porque é onde eu trabalho, tá, galera? Mas é em qualquer situação. Essas pessoas precisam também entender que lá dentro tem seres humanos, que independente do visual, do sexo, da cor, do que seja, são pessoas iguais. E você pode gostar ou não do tratamento de um tal, mas você não pode escolher porque é homem, porque é negro, porque é tatuado, porque é mulher, porque é japonês, porque... Cara, por favor, a gente tá em 2019, sabe? Então, são coisas que... Desculpa esse desabafo, esse vídeo é mais um desabafo mesmo, porque incomoda um pouco. Não, a gente não pode se vitimizar onde eu tava falando. Uma vez eu fui numa loja grande aí de material de construção e um segurança começou a andar atrás de mim. E aí eu parei e perguntei pra ele, falei, amigão, tá tudo bem? Vai, o que aconteceu, né? Você tá andando atrás de mim? Não, não, tô só fazendo minha ronda. Falei, beleza, então tá tudo bem, posso andar tranquilo aqui dentro? Você não tá andando atrás de mim? Não, não tô. Aí fui embora, o cara não andou mais também e passou. Cara, imagina se eu vou lá e fico chorando em relação a isso. Cara, é chato, é? A gente tem que falar? Tem. Mas, cara, tem gente que não é o que acontece. Imagina se eu vou numa outra loja e aí um segurança tá realmente só fazendo a ronda dele e passa por mim e aí eu falo, ah lá, já tá atrás de mim. Não sei o que lá. Acontece? Acontece. É toda vez? Não. Todas as pessoas são assim? Não. Existem pessoas assim? Sim. Cara, a gente precisa parar de generalizar. Tá certo? Então, assim, a gente tem que pensar que todo mundo é igual e acabou, velho. Se é homem, se é mulher, se é negro, se é japonês, se é tatuado, se não tem tatuagem nenhuma, se é senhor, se é novo, se é senhora. Mano, não importa. Somos todos seres humanos, todos merecemos respeito e todos devemos respeitar também. Beleza? Então é isso aí. Ah, você já falou um negócio? Cara, pra você ser um barbeiro e ser educador e ser, seja lá o que você queira ser, você não precisa ter tatuagem, você não precisa ser mega estiloto e tal. Você precisa ter um bom trabalho, uma boa técnica, uma boa, como se fala isso aqui, ó, que eu tô fazendo? Comunicação e vai embora, velho. Beleza? Eu acho que a gente tem que achar lugares onde todas as pessoas são iguais, onde a gente tem que conviver em lugares onde todas as pessoas se sentem bem e se sentem iguais e com a mesma importância para o planeta. E é exatamente o que é. Beleza? Então desculpa aí pelo vídeo longo, desculpa pelo desabafo, mas é que tem coisas que realmente incomodam. Beleza? Valeu!